MÚSICA 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 a combina a dúvida de combada do nome está do sul a ué da monstro como da ste mamma nem pelude set is working on the car oh this is sean michaels what's this? oh! oh my goodness oh my gosh uh oh my gosh oh my gosh oh my gosh a thème nearby oh my gosh oh my gosh oh oh my gosh oh my gosh A vida é tempo para mim, se dizia, trata que amor Foi bastante tempo que abama, stop de cana, causa do dolor Que comi, pois assim, para me ter felicidade Que comi, pois assim, para me corojo e ver tu maldade Minho que ganha mais, me dá para ver tu verdade Minho que agora está conhecido em mundo e criminalidade Cristian vivo, vivo, ando que são mais de Deus E amamos somente agora, que esperamos hoje Afsiga e reza, esperamos, escute mi voz Influenciante, em mim que cae de voz Amém, se assim, vou por compro de mim, ponto de vista É aqui, tá, é vida, como estima E a gente tem camina, não é que stop me E não não é essa minha história, me tomore Muita se que tropa, chega na minha meta nega O mestre tá, de mim, sabato, tem minha mente Para você aqui, me tá, pensa Compa onde é, sei sua, me tá, diz um qualquer nega É aqui, tá, me temo, como é que diz Conversar com você lá, na minha maneira Anyways, o mundo tá, sigo dry Pra que com o play, grande, com o placa, off, em style Nos tour tá igual, nos tour tá, nasce, mori, vai Aunque mim que pera, é gente, como estima, malai Quedo vai, boche problema, riba, miloma Tinha assim, não roubo e cosco, me tem ganha de logra No, amém, tá, ronca, amém, tá, corra, até ora, me solta Até ora, me impor, mas Aunque me dá, me sou, amém, só com minha sombra E na delante, mas ainda sem sanar, valor de vida Um, tá, brinca, pa, estima Um, tá, brinca, pa, viva Amém, não posso soportar, igual que é mundo, que é sina Ando, abo, da, beba, sem cuore, que coda, bem, nem bobista Amém, está, se abandona Ora, enemigo, tá, cai Atabo, sou, parada, burro, padril, como fai Minha aparência, tá, contendo, pero, badim, tá, cry Com mil, porcento, sou, alive, amtoto, encontro, tá, dai Amém, está, se boco, compro, tem, mi punto de vista É, aqui, tá, é, vida, com, estima E, gente, tem, camina, na, can, stop, me E, na, non, isa, mi, story Me dá, worry Me dá, siga, tropa, chega, na, mi, meta, nega O, mi, estetado, em, mi, sapato Tem, mi, mente, pa, vos, aqui, me dá, pensa Com, pande, é, seis, sua Menta, diz, um, qualquer, nega É, aqui, tá, mi, tema Com, mi, quer, descompressar, com, vos, nada, na, mi, manera O, mi, da, más, consciente De, lo, que, mi, tá, ha, si Mas, corre, a, mis, cat, na, Tu, sempre, lo, tipa, mi Luchando, co, pensamento, pa, mi, escorre, ha, si Bom, tá, honesto, tá, humilde Pó, yo, da, mi, llega, leuza Cometi, um, futuro, mi, dilante Com, mi, que, venta, fo Sei, te, cos Nunca, stop, o, mes, de, birra, más, mi, ho Futuro, de, mi, música Tá, lo, que, mi, quer, persegue Pa, chumba, mi, talento, ah, ah Bom, po, que, de, firme Disciplina, minti, nem, bom, botar, na, promer, lugar Habida, tempo, pa, mi, escucha, de, mi, hende, na Mi, talento, na, mi, tingo, stop, de, esconder, na Habida, tempo, pa, mi, inspirar, mi, pueblo, suá Esa, que, ta, historia, de, mi, vida Y, em, burrako, y, em, cor, robes Hey, misa Nen, su, no, tá, perfecto, pero, sim, bo, po, has, mi, ho Ambo, hey Chisa, si, es, wa Ami, sa, si, bo, po, compro, de, mi, po, de, pista Esa, que, ta, e, vida, ku, mi, stima Y, hende, de, camina, na, can, stop, mi I, na, non, isa, mi, story Mito, worry Mita, si, que, tropa, llega, na, mi, meta, nega O, me, estepta, de, mi, sapato De, mi, mente, pa, bo, sa, que, me, ta, pensa Pop, on, de, es, e, su, a Mita, jis, un, cual, que, nega Esa, que, ta, mi, tema, ku, mi, quer, jis Conversa, co, bo, snag, na, mi, manera Ami, sa, si, bo, po, compro, de, mi, punto, y, pista Esa, que, ta, e, vida, ku, mi, stima Y, hende, de, camina, na, can, stop, mi I, na, non, isa, mi, story Mito, worry Mita, si, que, tropa, llega, na, mi, meta, nega Bo, mi, estepta, de, mi, sapato De, mi, mente, pa, bo, sa, que, me, ta, pensa Com, prende, es, e, su, a Mita, jis, un, cual, que, nega Esa, que, ta, mi, tema, ku, mi, quer, jis Conversa, co, bo, snag, na, mi, manera Just give me a chance And I'll show you what I love it Just give me a chance And I'll show you what I love it Show you what I love it Just give me a chance Just give me a chance And I'll show you what I love it You, I, 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 I Tchau, tchau.